Ele foi o último deus aceito no Olimpo, depois de muitas provações e perseguições. Dionísio era o deus do vinho, das festas e da loucura. Ele ensinou para os humanos a arte de cultivar a videira e de fazer o vinho. Ele era o líder das bacanais, festas orgiásticas em sua honra, onde os participantes se entregavam ao prazer da carne e perdiam a razão. Ele era acompanhado por um cortejo de sátiros, ninfas e mênades, que dançavam, cantavam e tocavam instrumentos musicais. Dionísio era também o deus da fertilidade e da natureza. Ele também tinha o poder de transformar as pessoas em animais ou em plantas, como castigo ou como bênção. Ele era chamado de o libertador, pois libertava as pessoas das suas inibições e dos seus limites. Ele também era o protetor dos que não pertenciam à sociedade convencional, como os estrangeiros, os escravos, os pobres e os marginalizados.